Vou mostrar pra você como você pode reagir contra preparações do seu adversário, trabalhando o mesmo tema que eu tô falando com vocês durante essa live. Porque o que acontece é o seguinte, quando o seu adversário faz uma preparação contra você, ele faz algum lance que ele tá muito acostumado a jogar, é legal você colocar ele também numa zona de desconforto. Porque o que acontece é o seguinte, eu tô trabalhando durante essa live com exemplos de posições que o jogador joga pelo da dama e depois manda o bispo lá para G5. O que acontece muito no ataque Tom Hobbs, que é o ataque Torre ou até algumas linhas da Grunfield. Mas é legal você ter uma carta na manga. E quando eu trabalhei esse tema com os alunos, eu peguei e mostrei essa partida aqui, essa partida do Walter Brown. Esse jogador, campeão se não me engano nos Estados Unidos, jogador muito forte. E eu sempre gosto das partidas dele porque ele é um jogador muito bom em cálculo. E nessa posição, apesar de ser uma ordem de lances diferente das outras partidas que eu exibir, a ideia continua a mesma, porque veio o bispo G5 direto, o que é chamado do ataque Trompowski. Que é uma abertura que tem o nome do jogador brasileiro, o Otávio Trompowski. No passado eu jogava essa abertura de brancas, agora não recomendo tanto. Porque o complicado da Trompowski é que quando o jogador faz D5, você não consegue mais jogar Trompowski na forma correta. Às vezes você tem que aderir, por exemplo, sistema Londo ou alguma coisa assim. Então pode ser que não seja o que você queria jogar. Mas é uma abertura interessante. Mas hoje eu já não jogo igual eu jogava no passado e gostava bastante, recomendado. Agora, estou mais da opinião que tem que começar com o P1 do Rei para jogar de forma mais ativa desde o início. São alguns caminhos que a gente tenta encurtar no xadrez que não acho tão legal. Aqui jogou o cavalo E4 e veio o bispo F4. E para quem joga posições em estilo de grunfo, gosta de contra-atacar e tudo mais, é legal o que eu vou recomendar aqui. Porque você pode mandar C5. E o legal de C5 é que dependendo da forma como o jogador de brancas reagir, você pode depois ter uma diagonal bem interessante para o seu bispo. Mas aqui jogou F3. E contra F3 nessa linha, pouca recomendação que eu dou é jogar cheque. Porque se você jogar o lance como cavalo D2, simplesmente você pode voltar o cavalo. Tá tudo bem. Se jogar o lance como bispo D2, você pode capturar. E aqui você tem a vantagem do par de bispos, podendo, se quiser, trocar as danas. Não é nada obrigatório. Mas na partida jogou C3. Ele fez cavalo F6, estava ameaçando o cavalo dele. Veio o cavalo D2. Ele capturou. Fez o cavalo B3 intermediário. Ele jogou D1 a B6. E ele capturou aqui. E o detalhe com essa posição, o que poderia entrar numa linha que o jogador de brancas conhecia do início a fim? Porque quem joga o lance de bispo aqui, geralmente quer tomar o cavalo. Essa que é a ideia do jogador de brancas. E se você permite o jogador fazer o que ele está acostumado, na grande maioria das posições, você dá chance para ele jogar o que ele está no conforto. E você jogando esse cavalo E4, provavelmente vai ficar em uma posição que eu sei que para você não vai ser tão tradicional, mas para o seu adversário também não. Aqui ele fez D5. Veio o bispo D2. E agora G6. E3, bispo G7. E ficou uma posição, uma estrutura parecida da Grunford. Para quem joga Grunford, ficou algo muito semelhante. Veio agora o cavalo C6. E aqui o jogador de brancas faz um lance estranho. Porque o que está acontecendo aqui? As brancas estão atrasadas do isolamento. Porque querendo ou não, esse bispo que estava aqui, ele foi para G5. Aí depois ele foi aqui para F4. Depois ele foi para D2. E depois ele foi para essa 3. Só esse bispo inventou 1, 2, 3, 4 vezes. E querendo ou não, se ele não tivesse feito tantos movimentos de bispo, já teria feito um rock. Mas não foi o que aconteceu na partida. E aí, além de estar atrasado dos movimentos, ele jogou E4, abrindo a posição. E você abrir a posição atrasado dos movimentos não costuma ser muito bom. Porque aqui veio peão captura. Peão captura. E ele jogou aqui E5. Que é um lance muito interessante. Parece que está sacrificando o peão. Mas se capturar, dá para se jogar cavalo aqui. Que ameaça mate. E também ameaça tomar o peão aqui. Que agora tem 3 peças tomando o peão. Mas na partida, eu jogo D5. E mesmo assim, veio o cavalo G4. Que ameaça mate. Seguiu com dame E2. E cavalo D4. Capturou. Tomou aqui de peão. Para liberar a coluna para a torre. Uma das ideias na posição. E olha que interessante. O jogador de brancas tentou abrir a posição. Estão atrasados no movimento. Ele levou contra jogo. E cavalo F3. Jogo agora cavalo E3. Esse cavalo aqui na sexta fileira é um perigo e tanto. Jogou Rê F2. Torre 8. Segura agora com o cavalo com H3. Só que o detalhe é que esse H3 já permite um ganho de material aqui por parte das pretas. Por isso que eu sempre falo com os alunos. Quando você está jogando a partida, fique sempre atento aos temas táticos. Mas não só os temas cravado, ataque duplo, essas coisas. É importante o tempo todo você observar e também você criar os indícios táticos. E aqui, quando ele jogou torre 8, ele criou um indício tático da torre alinhada na dama. Por isso, cavalo por D5. Se o campeão toma, captura a dama. Vê D2. Ele fez cavalo B4. Jogou agora torre D1. E bis P6. Movimento bem natural. Agora veio E5. E nessa posição, ele aproveita para... Além de já estar com a vantagem de um peão, ele piora a estrutura das brancas. Agora tem peões dobrados. E agora também cai o peão aqui de E5, aumentando a vantagem para dois peões. Mas agora a posição fica bem, bem complicada. O jogador de brancas fez a tentativa de jogar bispo C4. Mas aqui permitiu D3. E depois de ref1, ele jogou bispo G3. E aqui o jogador de brancas abandonou. O motivo de abandonar a partida é porque está chegando agora lance como torre 2. que vai bloquear a dama e vai permitir Dama F2 mate. Então a posição está perdida. O jogador de brancas não tem o que fazer. E para você que está me acompanhando até aqui e entendeu que você precisa de um acompanhamento, precisa de algo a mais para alcançar os 2 mid-rating, saber a metodologia, o que treinar, o que fazer cada dia exato para você ir em busca dessa meta que eu tenho com os alunos, treinando menos de uma hora por dia, eu tenho um convite para você que abaixo desse vídeo tem um link. Esse link vai cair no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou conversar com você, entender as suas dificuldades, saber seu rating hoje. E se eu houver uma vaga remanescente, porque tenho pouquíssimas vagas para treinar comigo, eu posso abrir uma vaga para você começar a treinar comigo hoje mesmo. Então toca no link, conversa ali comigo, que vai ser um prazer te receber como aluno dentro do meu treinamento o Rating Evolution.